Eu mandei você subir? Eu mandei! Desce! Olha isso! A Carol escalando a escada, vê se pode uma coisa dessa, ainda fazendo pose, é, ainda fazendo pose, com chupeta na boca. Onde você vai? Não é por aí! Tila perfeita de boca, minha dê! Tila perfeita de boboca! É, não pode perfeita de boboca toda hora. Tila perfeita de boboca! Tila perfeita de boboca! Você cai Carol! Cadê a Nath? Fala Nath! Naná! Tila perfeita de boboca! Tila perfeita de boboca!